Fala galera, aqui é o Ramatiz do canal Cortadela e eu queria te pedir um minutinho só pra você dar uma olhada nessa fala do Monarca e do Flow Podcast, se liga aí. Gabriel, pô, o Gabriel ajudou a gente pra caralho no começo do Flow, ele ajudou a gente a colocar no Spotify, nas paradas e tal, ele tem um curso de podcast também que ele ensina a fazer essas paradas e, pô, ajudou a gente pra caralho e agora imagino que ele deve estar trabalhando bastante, né? Imagino que sim, né? O Monarca tá falando desse rapazinho aí, ó, o nome dele é Gabriel Tuller e ele tem um curso chamado Crie Seu Próprio Podcast que já ajudou a várias pessoas a entrar nesse ramo tão competitivo. Então, se você tá querendo começar o seu podcast, comece do jeito certo. Link para o curso vai estar na descrição do vídeo, beleza? Valeu! Cara, esse negócio que você falou, você tá mais próximo lá, né, em Madrid e tudo, é... O que aconteceu com o Barcelona? Foi uma crise de gestão lá, né? Total! Porque a gente, aqui no Brasil, a gente fica assustado, né? Porque, por exemplo, aconteceu o que aconteceu no Cruzeiro, né? Mas aí você imagina coisa de anos, dívidas, futebol brasileiro. Só que aí a gente vê acontecer com um clube como o Barcelona, a gente fala, cara, o nosso clube pode implodir a qualquer momento aqui, né? Se o Barcelona tá passando por isso, né? É, mas é gestão, gestão... Alguma das vezes, eu não quero dizer casos específicos, mas muitos clubes têm histórico de gestão fraudulenta. É, com opção nos clubes mesmo o problema. É, opção de gestão, não clube. A instituição, cara, a instituição, ela é vítima, né, cara? Claro. É, porque o Barcelona não tem dono, né? Não tem dono, isso que eu ia perguntar. Não tem, né? Não tem, né? Não tem, né? São sócios. São sócios. E os sócios votam em Assebleto do ano pra ver quem bota lá pra ser o presidente. Mas mesmo assim não tá dando certo esse sistema, parece, né? É, agora mudou o presidente agora e ele tá tentando dar um jeito lá, né? É, mas também não é clara as dívidas dos clubes também, do Barcelona eu não sei dizer exatamente o que é, mas os controles que nós temos na Liga hoje, é impossível você gastar o que você não tem. Isso, então, pode ser dívida do passado, não sei de quando, pode ser juros de não sei o quê, enfim. Pode ser mil coisas, mas não da gestão atual, porque lá, se eu faturo 50 milhões de euros, eu só posso gastar 50 milhões de euros. Eu não posso gastar um centavo mais do que isso. Não pode pegar empréstimos milionários e fazer? Não pode, não pode. Porra, parece pé no chão isso daí, né? É o jeito certo de gerir a parada, né? Exato, exato. É a gestão sustentável e isso vai chegar no Brasil. É o fair play financeiro. Quanto tempo você acha que demora para o brasileiro acordar para essa nova realidade? Cara, isso tem que ser rápido, né, cara? Eu acredito que, pô, isso tem que ser muito rápido. Quanto antes isso acontecer, melhor para todo mundo, cara. Precisa de um cara com muito dinheiro de despertar o interesse dele comprar ou precisa dos clubes despertar o interesse de querer vender? Os clubes têm que mudar o estatuto. E isso é político, porque eles têm que mudar o estatuto para poder se adequar a esse tipo de coisa e aí envolve, o Dinamite veio aqui, né? E ele falou que na época ele era presidente do Vasco e ele conseguiu fazer um monte de coisa com a de picunha política dentro do clube, sabe? E aí isso tem muito no Brasil. Cara, o sistema brasileiro dos clubes é um sistema que é feito para não funcionar, cara. Eu vou levar porrada por isso, com certeza, mas não me importa. É obsoleto total. Imagina um clube com 400 conselheiros. Porra! Todos os clubes grandes têm 400 ou mais, hein? Nossa! Como é que tu decide alguma coisa, cara? Imagina a política disso no dia a dia. Oh, eu quero fulano, ciclano, ou quero fazer isso, eu tenho que passar um conselho. Tem clube que tem corrigidoria dentro do próprio clube, que faz, investiga as ações. Vira um negócio, tipo, um estado, um estadinho, né? É, tipo, um estado. Uma prefeitura ali, né? Eu acho que parte do princípio de que as regras têm que ser claras e tem que ter uma liga, né? Porque a CBF também se enrola com isso, né? Porque a CBF tem lá a seleção brasileira, que é o seu maior ativo, e controla o campeonato brasileiro, o Copa do Brasil, controla a arbitragem, enfim. É a federação responsável por isso, mas não dá conta. Não dá conta. E também não sei até onde eles têm o controle e a gestão, a habilidade de botar todo mundo junto, os presidentes dos clubes, olha, pô, você vai ganhar menos, mas o outro vai ganhar mais e vai todo mundo subir. Eu acho que tem que ter uma união muito maior no futebol, na indústria do futebol como um todo, né? E esperar que a liga possa sair, porque eu não vejo outra maneira da indústria do futebol brasileiro melhorar. Eu acho que temos que ter as regras bem claras, né? De que, para poder respeitar, poder fazer a gestão sustentável, e aí cada um tem o seu limite, cada um gasta até onde pode, e seguir o modelo europeu, que funciona muito bem, cara. Se eu ver o valor, como 10% da liga espanhola foi por 2 bi e 700 milhões, quanto vale isso, cara, na sua totalidade, imagina uma liga brasileira, quanto poderia valer se os clubes estão unidos, se os clubes estão conversando, se todo mundo procura melhorar a própria indústria, né, cara? Eu não vejo no Brasil, eu vejo vários interesses separados. Um tentando ser o outro. É, acho que a dificuldade é essa, essa união dos clubes, que esse ano só brigaram, né? Assim, todo mundo concorda que o calendário é uma merda, né? O calendário é complicado e tal, não sei o quê. E aí o Flamengo teve milhões de falcos por causa do calendário. E quando o Flamengo reclamava do calendário com a CBF e tal, ninguém vinha junto, por quê? Porque prejudicar o Flamengo era bom para os outros. Aí quando acontece do contrário, a mesma coisa, o Flamengo afoda-se você também, e fica nisso, né?